Quem são elas? Essa de camisetinha preta é bonitinha, hein? Vai, me solta! Thiago, a partir de hoje você tá namorando. Se você não sabe disso, não respeita ela. Ah, eu já gostei da de rosa. Ô gente, peraí, né? Deixa as meninas se apresentarem. Prazer, nós somos as gêmeas. Muito prazer. Prazer, Miss Lola. Não se empolga que a gente veio com propósito. Ai, gente, tá bom. Chega de mimimi. Nossa, não acredito nisso. Eu tenho que contar pro Thiago. Thiago, eu tenho uma coisa pra te contar. Sai do seu morro, é pra pedir mão. É, mas quando a chapa esquenta é o dono do morro que você chama, né? Vai, fala lá, o que aconteceu? A Fri tirou a aliança ali no banco. Eu acho que ela terminou com você.